Olá, boa noite pra você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BATV desta segunda-feira. Vamos ver os destaques dessa edição. Construção do Shopping Popular de Itabuna, ainda mais e definitiva a leitura em EUNAP. Acompanhado em nossos telejornais, a situação dos camelôs do centro de Itabuna. Com o impasse da construção do Shopping Popular, a Prefeitura está dando um jeito, um novo prédio, para colocar os trabalhadores, mas a maioria não gostou da mudança, não. As estruturas que abrigavam os camelôs na Praça Adame foram retiradas este fim de semana. Os camelôs vão participar de uma reunião amanhã à tarde na Secretaria de Sustentabilidade Econômica e Meio Ambiente. Segundo a Prefeitura, o objetivo é ouvir a reivindicação dos camelôs e analisar a melhor forma para a transferência dos trabalhadores para o novo local. A Câmara de Vereadores de Itabuna teve que suspender a votação do projeto de lei que altera o regime jurídico dos servidores municipais de seletista para estatuto. O projeto não foi amplamente discutido com a categoria e que apresentava outras irregularidades. O presidente da Câmara contestou essas alegações e informou que o sindicato participou de reuniões e audiências sobre o projeto e que por isso vai recorrer da decisão da Justiça. A maré voltou a subir em Belmonte esta tarde. Na segunda-feira, a ressaca vai falar sobre o tempo. Vamos saber da previsão amanhã para aqui em Itabuna, Dário Meira e Santa Cruz da Vitória. A TV Bahia começou hoje a série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do Estado no Bahia Meio Dia. Vamos ver agora a agenda desta segunda-feira de alguns deles. E amanhã o entrevistado do Bahia Meio Dia será o candidato do PT, Rui Costa. A seguir, moradores de Ilhéus reclamam de problemas. O motorista passou pelo maior sufoco hoje em Porto Seguro. Ter dificuldade para marcar exames e consultas por causa do baixo número de cotas é comum nos postos de saúde. Infelizmente, a gente vê sempre esse tipo de problema. Mas em Ilhéus está difícil marcar porque tem posto sem computador. Dá para acreditar? A reclamação dos moradores é grande também porque está faltando médico clínico geral em várias unidades. Sobre o PSF4, no Teutônio Vilela, o secretário disse que está procurando um imóvel para alugar e transferir o posto, mas que uma nova unidade deve ser construída no bairro. Com relação à falta de um computador. Na unidade do São Miguel, ele informou que vai chegar uma remessa de aparelhos para as unidades de saúde ainda esta semana. Se o posto do São Miguel não for contemplado dessa vez, vai ser na próxima remessa, que está prevista para chegar no fim do ano. A gente vai seguir de olho nisso aí. A greve dos professores da rede municipal de Itabuna completou uma semana hoje. A ação da prefeitura informou que nem todas as escolas estão sem aulas e ficou de mandar uma nota, mas até agora não se manifestou. As ações de incentivo à leitura do projeto Lápis na Mão aqui da TV Santa Cruz não param não. Hoje teve caravana em Neonápolis e Thais Amoura tem as informações. Eu sou fã desse projeto e todas as informações sobre o Lápis na Mão e as inscrições estão lá no site. Projeto Lápis na Mão.com.br Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares, além da comunidade. O Ministério Público lançou hoje uma operação nacional de combate ao desmatamento da Mata Atlântica. 15 estados brasileiros vão participar, identificando áreas que foram devastadas nos últimos anos e cobrando dos responsáveis a recuperação. Na Bahia as ações começaram por Porto Seguro. Estão em campo equipes do MP, da Justiça, policiais da Companhia Independente de Proteção Ambiental e agentes do Ibama. Fica por aqui, uma boa noite pra você, um excelente começo de semana aí e até amanhã.